Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas do mês do consumidor. E para você que já é inscrito aqui no nosso canal e está querendo manter o seu corpinho, receba com exclusividade em seu e-mail um e-book 100% gratuito com 5 passos para você acelerar o seu organismo e queimar gordura e emagrecer muito mais rápido. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas do site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Fritadeira elétrica sem óleo iFré da Philco na cor preta 4 litros com timer de R$ 699,90 por R$ 388,90 ou em até 8 V de R$ 48,61 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo iFré da Philco na cor preta 3,6 litros com timer de R$ 629,90 por R$ 379,90 ou em até 8 V de R$ 47,90 por R$ 47,90 sem juros. Geladeira brass tape frost free duplex 400 litros na cor branca com freezer control de R$ 2.99,90 por R$ 2.799 ou em até 12 V de R$ 233,25 sem juros. Geladeira Refrigerador Sickles Fruits 475 litros na cor branco da Electrolux de R$ 3.389 por R$ 2.599 ou em até 12 vezes R$ 216,58 sem juros Sofá Retrate Reclinável Cama Três Lugares Marrocos Machiato da Suede Estofados de R$ 1.699 por R$ 999 ou R$ 1.110 em até 12 vezes R$ 92,50 sem juros Lembrando que aqui você pode deixar sua sugestão de produtos para os próximos vídeos Sofá Três Lugares Revestimento Suede Larissa Stine da Linoforte de R$ 1.399 por R$ 968,91 ou R$ 1.019,90 em até 10 vezes R$ 101,99 sem juros Smartphone Samsung Galaxy A20s na cor preto 32GB de armazenamento de R$ 1.299 por R$ 1.199,90 ou em até 12 vezes R$ 99,99 sem juros Smartphone LG K41S na cor titânio 32GB de armazenamento por R$ 969,90 ou em até 12 vezes R$ 80,75 sem juros Lavadora de roupas Consul Abana 9kg 15 programas de lavagem de R$ 2.128 por R$ 1.262,55 ou em até 10 vezes R$ 126,26 sem juros Lavadora de roupas Consul Abana 12kg 16 de nox 16 programas de lavagem de R$ 2.576 por R$ 1.424,05 ou em até 10 vezes R$ 142,41 sem juros Fogão 5 bocas Consul com acendimento automático inox de R$ 1.999,90 por R$ 1.499,00 ou em até 10 vezes R$ 149,90 sem juros Fogão Consul 4 bocas na cor inox com acendimento automático por R$ 949,00 ou em até 12 vezes R$ 79,00 sem juros Hacker com painel para TV até 50 polegadas, duas portas de R$ 672,00 por R$ 332,49 ou R$ 349,99 em 6 vezes R$ 58,00 e R$ 33,00 sem juros Painel e Hacker para TV Florença Off-Suite Castanho da Basotto de R$ 920,00 por R$ 766,00 ou em até 10 vezes R$ 76,00 e R$ 60,00 sem juros Micro-ondas inox de embutir Platinum Grill 35 litros Fischer 127 volts na cor cinza de R$ 7.419,87 por R$ 5.299,91 ou em até 12 vezes R$ 441,66 sem juros Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você Micro-ondas console 20 litros na cor branco 220 volts de R$ 519,00 por R$ 436,00 ou R$ 459,00 em até 12 vezes R$ 38,00 e R$ 25,00 sem juros Aspirador de pó e água ou Alpi 1500 watts de potência na cor amarelo e preto de R$ 429,90 por R$ 279,90 ou em até 6 vezes R$ 46,00 e R$ 65,00 sem juros Cama box casal colchão de espuma D33 Autotec na cor marrom de R$ 1.699,00 por R$ 1.190,00 ou R$ 1.322,00 e R$ 22,00 em até 10 vezes R$ 132,00 e R$ 22,00 sem juros Cama box casal box casal box casal box casal da Capesberg molas em sacada Pocket Premium Alessa de R$ 2.169,15 por R$ 1.234,99 ou R$ 1.299,00 em até 10 vezes R$ 130,00 sem juros Mini liquidificador portátil para shake vitamina da Squeeze Fitness de R$ 99,99 por R$ 65,00 e R$ 54,00 ou R$ 68,99 em até 2 vezes R$ 34,00 e R$ 50,00 sem juros Liquidificador Tauron Smart na cor branco e preto 1.300 W de potência da Mallory de R$ 289,99 por R$ 202,99 ou em até 6 vezes R$ 33,00 e R$ 83,00 sem juros Guarda-roupa solteiro Madeza Denver duas portas de currinho de R$ 759,99 por R$ 469,90 ou em até 12 vezes R$ 39,16 sem juros Guarda-roupa casal Horizon Brilho da Novo Horizonte de R$ 3.219,00 por R$ 1.551,51 ou R$ 1.723,90 em até 12 vezes R$ 143,66 sem juros Smart TV Cristal UHD 4K LED 50 polegadas da Samsung com Wi-Fi e Bluetooth e HDR, duas entradas de HDMI e uma porta USB de R$ 3.499,00 por R$ 2.799,00 ou em até 10 vezes R$ 279,90 sem juros Smart TV LED 43 polegadas LG Full HD com Wi-Fi e inteligência artificial, três entradas de HDMI, duas portas USB de R$ 2.399,00 por R$ 1.899,00 por R$ 1.899,00 ou R$ 1.999,00 em até 10 vezes R$ 199,90 sem juros Comanda Evolution 1 porta 5 gavetas com pés de R$ 879,00 por R$ 619,00 por R$ 1.899,00 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 por R$ 1.8 Bocas Mundial HGLP na cor preto de R$ 784,00 por R$ 449,90 ou em até 4x de R$ 112,48 sem juros. Cook Top 4 Bocas da Mundial HGLP na cor preto de R$ 546,00 por R$ 365,75 ou R$ 385,00 em até 4x de R$ 96,25 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza e não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link na descrição desse vídeo. E relembrando, link das ofertas estão na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Clique em ofertas